Música 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. Que há me ensinou uma coisa de mim Que é a dar, que tinha como me passar Dejamos morrer em mim, eu não apurá-me a minha caminha É o curso da escolha De graças de fogo, puxá-me a estação E eu já não sei desconocido, que quero vir contigo Sertem-me, disposta de medo, despierta Essa noite, sensora a minha vida Quero me dar, ver o tempo Assim verás, o que me rota quando me amas Assim verás, até cansar, até abraçar Até a vida de fogo Assim verás, o que chegaria a poder Amor com todas as coisas que se aceram de maneira Tanta vida me acerque, e sempre diga algo Que nem se me há gostado, porque então Empezas a lembrar de sangue E tudo, que me cansa comigo Está lindo o santo, todos os amigos E me perdi a peça Aqui andando a canções, que sonam a mim, que nem gostau E minha vida se é terminado, a te pedirme E eu te salgo E te salgo E te olhando 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 E ninguém vai ser vengen E você não se sabe E te olhando Conocí lo que quiero partir contigo, se me ve, bastante crema, descienda. E se pasan las noches, es toda mi vida, por ti, quiero tirarme del tiempo. Así me das, lo que te nota cuando me amas, así me doy. Hasta cansarte, hasta cansarte, hasta unirte conmigo. Así me das, lo que te nota cuando me amas, así me doy. Hasta cansarte, hasta cansarte, hasta unirte conmigo. Por tu deseo conocido, me quiero dormir contigo, se me ve, nos mantendremos respeto. E se pasan las noches, es toda mi vida, por ti, quiero tirarme del tiempo. Déjame traerte algo, no pienses más en mí, abra tu corazón. Esa venta abierta, será solo en ti. ¡Gracias! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL